Música 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 Obrigada. 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 Eu falei de verdade Eu falei de verdade Ficar parado que deu problema Na acertagem Mas é A gente vai mudar Você quer que eu bote Nessa foto Eu vou fazer um cara Rapaz que via desse Ficar lá no acertagem Parece que deu problema No acertagem Vai devagar e vai devagar Eu sou fico 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 É isso aí que al hablar com ele é isso aí com menos 박as B&J palavras vindo, vindo não só vindo bats aps Gente, gente, estou esperando o meu canal A outra tá aqui se deram no meu canal Eu tava falando, eu tava falando Pra me pegar no meu canal Se eu não me Programar Se deram no canal, me assuntem aí Tirei o vestido de gaseiro Pra mim, é o que fiz aquele vestido Você errou na mão Você errou, cadastro Aí você lembra mais? Essa trans atua, minha garganta Última moda A gente se quer da cara Eu sou a caramba Sobe Eu vou o meu véi Eu vou o meu Você conseguiu? Ele é o meu Eu vou o meu Pai Perdeu A CIDADE NO BRASIL Tu és a minha força, em mim eu apertei o coração Tu és a minha força, em mim eu apertei o coração Tu és o meu som, que sempre me inspira a viver Tu és a minha força, em mim eu apertei o coração Tu és a minha força, em mim eu apertei o coração Tu és o meu som, que sempre me inspira a viver Viver Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou nascer e te abraçar Jesus, eu vou nascer e te abraçar